Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar três ideias pra você decorar o seu cantinho com plantas. Para a primeira ideia, eu utilizei uma garrafa de suco de laranja, porque ela é amarela e eu queria fazer um Pikachu. Desenhei as orelhas, recortei. Pintei as pontinhas de preto. Fiz o rostinho, não me esquecendo das bochechinhas e por fim, fiz um pontinho com tinta branca nos olhos. Aí é só encaixar o seu vasinho ou plantar sua mudinha, fazendo furos no fundo pra água escoar. Você pode também fazer outros bichinhos e formatos, utilizar outros tipos de garrafa e até pintá-la com tinta pra artesanato. Música 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 Para a segunda ideia, eu utilizei uma lâmpada queimada e pedi pro meu pai retirar a base e o interior dela com um papel. Coloquei um alicate, coloquei um sisal com cola quente, fazendo uma alça pra pendurar a lâmpada e também em volta de toda a base. Música 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 Coloquei um pouco de água e uma florzinha e está pronta pra pendurar naquele cantinho que você gosta. Música Por fim, fiz um suporte de vasos com um macramê bem básico. Usei 5 fios de malha com 3 metros cada um. Dobrei os fios ao meio e fiz um nó a uns 4 centímetros da parte dobrada. Música A uns 65 centímetros do primeiro nó, separei os fios em dupla e dei 5 nós, todos na mesma altura. Música 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 13 centímetros abaixo, peguei um fio de uma dupla e outro fio de outra dupla e dei um nó até fechar o círculo. Música Aproximadamente 6 centímetros abaixo, dei um nó com todos os fios juntos e aparei, deixando um pingente com uns 10 centímetros de comprimento. Música Música Você pode também utilizar barbante ao invés de malha, coco como vasinho e soltar a sua criatividade. Música Espero que você tenha gostado, dê um like, se inscreva no canal e deixe seu comentário e assiste também os meus outros vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Música